Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não posso deixar de começar por sublinhar o evidente inconseguimento deste debate. Depois de 4 anos de destruição do Serviço Nacional de Saúde e de outros serviços públicos, designadamente naquilo que se refere à saúde da redução de 2 mil milhões de euros na despesa pública anual, este Governo tem recuperado e protegido o Serviço Nacional de Saúde. Trouxemos mais financiamento para os serviços públicos de saúde, mais 1.3 mil milhões de euros. Trouxemos mais recursos humanos para o Serviço Nacional de Saúde, mais 9 mil profissionais de saúde. Realizámos mais consultas em cuidados de saúde primários e em cuidados hospitalares. Realizámos mais cirurgias. À maior procura respondemos com mais oferta. Sras. e Srs. Deputados, não negamos os problemas, não negamos as dificuldades, mas trabalhamos todos os dias para os resolver, sem apontar culpados, antes buscando soluções. O Programa da Alimentação Saudável, a promoção do exercício físico, 20 OSFs a criar este ano, 90 milhões de reforços de investimento hoje aprovados em Conselho de Ministros, reforços das contratações, reforços dos recursos humanos. São estas algumas das muitas iniciativas concretas para garantir e fortalecer o Serviço Nacional de Saúde, onde estão disponíveis os melhores cuidados de saúde. Sras. e Srs. Deputados, a linha que nos separa do CDS é estar ao lado dos portugueses, dos cidadãos e dos doentes. Não temos outra agenda. Dizia a Sra. Deputada Ana Rita Bessa que é demagógico e financeiramente inviável defender outra opção que não seja a integração dos setores público, privado e social. Sras. e Srs. Deputados, somos claros naquilo a que vimos. Vimos à defesa de bons serviços públicos, de serviços públicos fortes, de serviços públicos que defendem os portugueses e através do SNS, nomeadamente. Muito obrigada.